É isso aí pessoal, construção finalizado Tamo junto, beleza? Fica com Deus Até o próximo vídeo Nunadele nos espera Segura aí Milton Estamos chegando meu irmão Fica com Deus, até segunda-feira Roda aí garoto Pá Aí galera Topzera, olha o cabeção Pessoal, isso aqui vai ser o local Onde vai ser o armazenamento Da ração aqui Então armazenamento de ração Aqui vai ser o local Onde vai ser a nossa casa de máquinas O nosso gerador Vai ser lá na parte de baixo Próximo dos bombeamentos Então é isso Trabalho concluindo Aqui a parte da construção Também da estrutura Da ração E aqui está o nosso sistema Lindo, maravilhoso, top da balada E a gente só tem agradecimentos Topzera Dá mais uma olhadinha Olha a saideira aí Ah garoto É isso aí pessoal Construção finalizado Tamo junto Beleza? Fica com Deus Até o próximo vídeo Nunadele nos espera Segura aí Milton Estamos chegando Estamos chegando meu irmão Fica com Deus Até segunda-feira Roda aí garoto Bah! Bah! Transcrição e Legendas Pedro Negri